Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos aí de novo para fazer mais um vídeo da série, só uma ficha, e o jogo da vez é o clássico Vendetta da Konami de 91, um Birenac das Antigas muito famoso, talvez um dos mais famosos, ao lado de Final Fight, Capitão Comando e Cadillacs e Dinossauros, é talvez o quarto mais conhecido pela galera. Era muito fácil encontrar ele nos fliperamas da vida, e estamos jogando hoje a versão japonesa, Crime Fighter 2, estamos jogando hoje a versão japonesa, Crime Fighter 2, porque justamente essa é a versão que não tem censura, e talvez se eu conseguir jogar onde você não vai ver por tudo, aí eu vou explicar para vocês a censura que acontece. Mas aí no jogo a gente é uma gangue, e uma menina que é protegida nossa, ela foi reabitada para uma outra gangue, e cabe a nós agora, no papel de mocina, salvar a nossa protegida. É uma história bastante clichê, usada por muitos filmes dos anos 80, e estamos aí. Ele é um jogo muito bacana, dá para jogar até 4 pessoas, nessa versão que eu estou jogando apenas para 2 pessoas, mas existem versões desse jogo para até 4 pessoas, e é uma bagunça generalizada, muito divertido mesmo, eu recomendo muito. Bom, mas não estamos aí para ficar falando, estamos aí para jogar, então vamos partir para a nossa ficha chorada do dia. Vamos lá. Bom, o primeiro personagem, só vendo que tem 4 personagens, um parecido com o Hulk Hogan, um novinho, o outro aqui meio tipo B.A. do esquadrão classe A, mas vamos jogar com esse escurinho aqui, o Stigal Wonder aqui. É com ele que eu me dava melhor quando eu jogava no fliperama. E começou, galera, vamos lá. Tem bastante tempo que eu não jogo, ele me perdoa, mas eu acostumava a chegar longe nele. Eu não zerei, nunca conseguia zerar com uma pista não, mas chegava longe. Joguei muito com os amigos, com a galera, nos fliperama, era comum jogar com meus amigos de 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, eu gostei de mentir, então a gente jogava muitas pessoas ao mesmo tempo. E a coisa mais divertida desse jogo, é jogar cooperativamente com um monte de colegas. Aí você realmente vai ver a diversão desse jogo que ele proporciona. um jogo muito difícil, muito difícil mesmo, mas é imperdoável, praticamente pode-se dizer que é um jogo fantástico, em matéria de dificuldade. Mas é um jogo completamente diferente, ainda mais se você for jogar com os amigos. Eu não gosto muito de pegar a garrafa, apesar de ficar tendo um efeito legal, mas vou tentar atacar o pilhão na cabeça dos caras. Ah, não, não pegou. Isso é legal. Joga ele já na parede com uma tacada. Depois vai ali, arrebenta ali no chão. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, mano. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Essa é a melhor tática. Poder fazer, tentar repetir ao máximo que puder. Eu vou dar o sucesso para você. É bom. Qual é a tática ali? A tática é usar aqueles golpes com os golpes que estão juntos. Se derrubar ele e... Pô! Eu tenho que ter 3 vezes. Ah, que engraçado. A gente só 3 vezes, 1, 2, 3, sai. Eles não levantam e passam a elétrica forte. Graças a Deus. 1, 2, 3, sai. 1, 2, 3, sai. 1, 2, 3, sai. 1, 2, 3, sai. Mais uma, para terminar agora. Foi. O jogo faz uso de 2 botões apenas. Um botão de soco e um botão de chute. Combinando, apertando os 2 juntos, ele pode dar, se você colocar para frente, ele dá uma voadora. E se você apertar parado, ele dá um gancho para cima. Esses efeitos, eles mudam de acordo com os personagens, né? Eles mudam de acordo com os personagens. E aí eu estou aqui arrebentando já por causa do desgraçado que ele está com fogo aqui. Vem cá, vem. Já tem um estudo, dinamite. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah, agora sim. Agora vamos conversar direito. Esgraçado, cara. Esgraçado, cara. Esses roubalheiros são fogo nesse jogo, cara. Toma. Se deixar, ele rouba muito, cara. Chamar os fogos. Rouba os dois do André. Agora, esse cara é gordo aí, ó. Tenha muito cuidado, porque ele parece bom, mas ele é rápido que está com ele. As pessoas, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Se deixar, eu vou pegar dois aqui e só fecha. Está indo rápido. Deixa o ladrão. Não tem nada. Pode bater ele no meu chão, porque eu estou a ver. Não tem nada. 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 Perdi muito energia para ele, cara. Tá fazendo essa vida render aqui. Caraca! Caraca! Pô! Caraca, mora aí. Ele mora. Vai! 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 Toma o volador. Vai! Vai! Olha, esse daqui é pequeno. Ele vai ganhar uma cena roubada ali, no carro! Vai! 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 Eu não acredito que ela roubou o maluco Ela roubou demais Eu peguei muito sangue Você tem que entrar ali a sombra O melhor que você quer que a gente caia Quebrado, vamos pular certinho Tentar aqui Que braçado ... ... ... ... ... Agora, vem! Ah não! Passar dentro! Agora é baboso! Passar dentro é sangue! Ah! Que raiva! E o que a gente tem que fazer? Vai! Vamos! 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 Os bichão querendo me roubar se não quer de jeito, cara. Cara, o cara no chão não conseguiu me agarrar, cara. É muito roubadeiro, cara. Eu acho que se eu tivesse mais uma ladeira passada nesse cara. Não é o terredido. É o Lundigão. Eu chamava ele de Lundigão. Não posso que ele bata ele no chão. Não posso que ele bata ele no chão. Quase deu pra passar ele. Bom, o episódio tá bom, mas vamos botar só mais uma fichinha só pra passar essa fase. Pra vocês verem o que eu queria falar sobre a censura desse jogo, né? Que tem, né? Só pra vocês verem o que eu tava falando. Já não tá valendo nada. O episódio praticamente tá bom. Tá bom. Segui até o segundo chefe. Vamos combinar assim. Vamos botar como um bônus aqui. Caramba. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. É só proteger, né? E aí, estamos nessa fase aí, ó. A galera da antiga já deve saber o que eu tô falando. Vamos ver se vocês vão ver o que eu quis dizer com a censura. Vocês têm algumas versões desse jogo, né? Algumas regiões. Essa versão japonesa, como eu falei, ela não tem censura, né? Olha aí. Olha o que acontece se ele chegar perto. Que engraçado. Não precisa falar que eu não gosto disso, não, cara. Se deixar os verdinhos te agarrar, galera. Toma. Vai com toda mulher. Vamos lá. Vamos lá. Vou passar essa batadeira aqui. Tem uma parte que até os cachorros te agarram também, cara. Começa a mim os cachorros. Os cachorros fazem logo os caras ali te agarram também. Fazendo um agarrum estranho ali para trás. Ai. Chegou ali e já estão me arrebentando, mano. Ai, mano. Chegou os maçãs. Que tipo de toque. Sai, que foda! Ai, só que desgraçado! Quer dizer, essa parada foi censurada na versão americana, né? Eu acredito que na europeia também. Só na versão japonesa que tem nesse lance aí. Mais ou menos o que aconteceu com o Street of Rage 3 também, que tem o personagem West, né? Que também foi censurado na versão americana. Era um personagem ainda bem parecido com esses ali, né? Não sei se sabe, né? Sabe do que vocês já jogaram e sabem do que eu estou dizendo, né? Esse gol deu muito chato, cara. Agora esse maluco é pior ainda, cara. O que é isso? Juntou os dois. Eu não estava falando mais nada. Era só para mostrar para vocês aquele lance ali da censura, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí, tá bom? Para fortalecer o canal. E também, se não está inscrito, se inscreva também, tá bom? Não deixa de se inscrever para acompanhar nossos vídeos. E se você quiser ver outro Tio Joe jogando outro jogo que você gosta, que você curte, que você jogou, né? Antigamente, né? Fala para o Tio Joe aí nos comentários, tá bom? Pô, Tio Joe, joga tal jogo. Joga tal jogo do Flickr que eu gosto. Beleza, aí eu vou fazer só uma ficha só com ele também. Esqueci de falar. Esse jogo foi pedido de um dos nossos inscritos. Que está aí agora aparecendo desculpa, tá? Eu só lembrei agora. Quase que passou batido. E aqui no canal do Tio Joe é assim. Vocês é que mandam, tá bom? A gente não só obedece, tá bom? Agradeço a todos que assistiram. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.